Enquanto o consumidor brasileiro encara preços recordes nos postos de combustíveis e depósitos de gás de cozinha, o cenário é diferente para acionistas da Petrobras. A estatal, que é a responsável pela autorização de reajustes nesse setor e teve lucro recorde no ano passado, distribuiu mais de R$ 101 bilhões como dividendos para investidores. A empresa cresceu 1.400% em relação a 2020. Essa discrepância atinge principalmente o bolso do trabalhador com a escalada da inflação, como avalia o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelara. Transporte público, estamos falando aqui do transporte que é concessionado aqui para os taxistas, para os motoristas de aplicativo. Estamos falando de reflexos para a dona, o dono de casa, nos alimentos, porque tudo no Brasil é transportado, infelizmente, através da nossa gigantesca malha rodoviária, que tem caminhões, carreiras que rodam por conta do diesel. A política que atrela o preço praticado no mercado interno, as variações do mercado internacional, e que permite que o acionista seja priorizado, também é criticada pelo líder da FUP. Todo o nosso petróleo que nós consumimos aqui no país, ele é produzido no Brasil. Um petróleo que tem custos nacionalizados em mais de dois terços. É um petróleo que tem um custo de extração extremamente baixo, um dos menores do mundo. Por sinal, em águas ultraprofundas, o menor custo de extração de petróleo do mundo. Então, que sentido faz ter uma política de preço como essa aqui no Brasil? Nenhum. Desde a adoção da atual política de paridade nos preços, em 2016, a gasolina e o óleo diesel na refinaria tiveram reajuste de 157%, contra uma inflação de 31,5% no período, de acordo com o DIEESE. No gás de cozinha, a alta acumulada foi ainda maior, de quase 350%. Isso é 11 vezes mais do que a inflação do período. Agência Rádio Web. Produção e reportagem. Bruno Moreira.